Boa noite, galera. Mais uma próxima feira aí, a gente aqui no CRP Jovem para a abertura de mais um evento no Eu Empreendendo e eu com o Bruno Pequeira. Estou voluntário da equipe de políticas institucionais do CRP Jovem e estou incluindo em fazer a apresentação do Eu Empreendendo com o Maicon e o Roplin e com os nossos convidados. O tema é a ética e a ética no mestrado... Eita, agora eu... Espera, meu. Voltei para... É para o negócio contábil. É para o negócio contábil. E a gente vê aí, como o mestrado vem preparando e transferando. E a minha mito aqui é... Palavra relevante, né? Vou crer voluntário, estar preparativo, participante em nossas reuniões, nossos eventos. Precindemos lá e os nossos vídeos. E o... E o... A nossa placa é... É... Entre... Evoluir como cliente e como nas armas. Já que a gente é uma... Procurar, né? Precisamos dar uma resposta... A propriedade. É... Também a relevância individual, né? Vai ter o seu currículo. É... Bem visto pelas empresas. O trabalho voluntário. E também... O desenvolvimento do... No... No... De habilidade. Com a maioria tipo... Desenvolvimento de liderança. E... Também... Muitas... Muitas... Muitas experiências. E eu... E o próprio Maicon. Pode... Falar, né? Então, eu vou ver mais. Elas venham a ser valiosas para que você venha abrir o seu próprio negócio, entender um pouquinho da área jurídica, mas antes da gente entrar mais a fundo no nosso tema de hoje, eu quero me apresentar, eu me chamo Maicon Douglas, sou graduando em Ciências Contábeis aqui na UFES, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Monsoró, e também como Fábio, como Bruno, sou voluntário do CRCJ. Estou aqui juntamente com esses grandes homens, né, Rocinha aí, que é sensacional, ele manda aqui o currículo dele, rapaz, eu fiquei babando, e vocês vão ver aí que vem coisa boa, muita informação, e eu já digo a você que anote aí o caderninho, pegue o caderno, a caneta para anotar, porque vem coisa boa, hein? Pois é isso aí. E como vocês já sabem, o mercado, ele está muito competitivo, o mercado para você manter o seu negócio, para você abrir a sua empresa, você deve ter um bom respaldo, né? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado muito boa, e para isso, né, que a gente convidou o Rocinha, aí ele vai falar um pouco mais sobre essas questões jurídicas que envolvem esse ramo aí do negócio, e vem coisa boa, né? Isso aí, Rocinha, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Maicon, boa noite, Bruno, prazer estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos, né, conhecimento compartilhado nunca é demais, e vamos aproveitar essa noite, espero que vocês possam absorver o máximo aqui, estou à disposição, tanto vou passar meu contato ao final, como também quem quiser ir ao CRC, pode ir que eu atendo sem problema nenhum, tá bom? E sintam-se convidados, porque o CRC é a casa do contabilista. É isso aí, pessoal. Então, já entrando a fundo aí no assunto, em todas as questões, as profissões, elas existem, né, condutas éticas, princípios, e a área contábil, ela não é diferente, né? Ela tem um princípios, ela tem um CPC que norteia toda a ética profissional contábil, né, e a gente hoje vai entender mais sobre a ética no ramo do negócio contábil e conhecer o cliente e os seus limites jurídicos, né? O que isso pode envolver nesse mercado aí? O jurídico, ele pode, ele anda ou não com a contabilidade? O que é que vocês acham aí? Já vai deixando aí o seu comentário, as suas informações aí abaixo, vamos interagir. Quero participar com vocês, né? Quero que vocês participem também, essa conversa aqui é um bate-papo legal, ninguém aqui sabe muito, ninguém sabe pouco, todo mundo aqui tá no mesmo nível, estamos aqui pra compartilhar informação e vamos juntos nessa. E agora, já faz as perguntas? É, Bruno, como é aqui? Já pode entrar com as perguntas, né? Pra Rocine, ou o Rocine quer dar uma introdução, alguma coisa assim? Mas as perguntas, já pode entrar no rosto com as perguntas. A gente pode entrar com as perguntas agora, né? É. Ah, então pronto, show de bola. Isso aqui vai ser cortado e editado, né? Por isso que eu tô falando assim, como pode conversar, né? Ou não? É, o trabalho realmente é limitado. Tá. Show de bola, então. Pode entrar, eu já pergunto, né? Vai. Pronto, vamos lá. Então, já entrando nesse clima aí de questão de negócio, de como a gente penetrar, entrar no mercado jurídico aí, ou até mesmo contábil. Eu quero perguntar, Rocine, o que é preciso pra gente ter o nosso CNPJ, né? Ou CGC, para comercializar os nossos produtos ou serviços? Rocine, você tá desligado, seu microfone. Ah, perfeito, é porque, entendi. Boa noite, vamos lá, uma pergunta bastante pertinente, né? Uma abordagem da importância de constituir um CNPJ, né? E isso é bem relevante pra profissão, até pra que você possa estar em via com suas atividades, né? Pra que você possa expor o seu trabalho de maneira legal, pra que você não esteja ensejando em qualquer tipo de violação, seja ela profissional, ética, ou criminal, ou civil, isso aí a gente vai ver mais um pouco adiante, mas essa perspectiva, ela nasce acima de tudo dos valores sociais e da livre iniciativa, né? Da livre iniciativa, e essa livre iniciativa é um dos parâmetros de fundamento da República Federativa do Brasil. Isso está elencado lá no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã, né? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, ele surge a partir daí desses valores sociais e da livre iniciativa. Então, a partir dessa perspectiva constitucional, ensinasse os paradigmas concretos para isso, né? E nesse ponto relevante aí que você procurou logo no início, já veio impactar logo no início uma pergunta dessa, a gente faz um paralelo numa obra do professor Carlos Aires Brito, que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, numa obra que ele denomina como o humanismo como categoria constitucional, né? Ele elenca lá como os fundamentos da República sendo uma estrela férica de cinco pontas. E, ao meu ver, ele faz isso acertadamente, porque todo o contexto dessa iniciativa, ela parte de um dos fundamentos da República. E aí a Constituição, ela é bem, bem contextuada, ela é bem direcionada. E aí, no capítulo específico lá da Ordem Econômica, ela elenca como um dos princípios a livre concorrência. E aí a livre iniciativa com a livre concorrência faz a concretidade desse paralelo, de se ter uma atividade sua, um CNPJ, por exemplo, os seus atos constitutivos registrados na junta comercial do seu estado, entendeu? Para que você, a partir dessa perspectiva, você possa estar renovando as suas atividades e apresentando as suas atividades aos profissionais. É verdade. Muito bom, assim, esse ponto que você tocou. Eu estava lendo aqui, o senhor que o escritor falou que é empreender, materializar o nosso sonho. E se a gente tem um sonho de empreender e abrir o nosso negócio, eu acho que quando a gente materializa esse sonho, eu acho que é logo no CNPJ, onde a gente vai ali, né? E a constitucionalizar a nossa empresa, eu acho que é o primeiro passo que se inicia dessa materialização desse sonho, né? E entrando ainda nesse gancho aí, eu queria saber as vantagens que existem com essa legalização, essa formalização da empresa no mercado. Veja bem, você vai ter inúmeras vantagens no mercado. Primeiramente, que você vai ter... Para que você possa exercer sua atividade, você vai ter que estar com os dados da sua empresa registrados, né? Através de um ato constitutivo na junta comercial, que vai exercer ao CNPJ a sua inscrição estadual, a sua inscrição municipal. A partir dessa perspectiva aí, a partir desses elos de ligação, que a gente chama propriamente de exemplo, você pode... Você vai ter a possibilidade de emissão de nota fiscal, você vai ter a possibilidade de obter créditos em redes bancárias, você vai ter a possibilidade de participar de licitações públicas com a administração pública, né? E abre esse leque que, para a pessoa física, é um pouco restrito, diferente da pessoa jurídica. Ah, legal, né? É verdade. É isso aí. Também já vem uma oportunidade, né? Para a gente financiar, a gente pegar um empréstimo aí, já dar aquela facilitada, né? Isso é bom para ter um capital, se você já tem o seu capital aí próprio, né? Ou se não, se você não quiser investir ele todo, quer ter essa reserva aí, investir no capital de terceiros, é uma boa ideia, né? É uma boa dica aí para você pegar e anotar aí no seu caderninho. Posso ir... E só completar em relação à questão das vantagens. A vantagem de você participar de um processo recitatório hoje é que você vai ter a opção de contratar diretamente com o poder público, né? E nessa opção de você contratar diretamente com o poder público, você vai ter que estar com a sua empresa limpa no mercado, né? Você vai ter que estar com as suas certidões todas limpas, você não vai ter que poder ter nenhum empecimento. E é uma vantagem muito grande. Às vezes, as pessoas pensam que... Ah, vou participar da citação, dá um problema. Realmente, no início, para quem não é acostumado, dá um probleminha, mas depois que você pega aquele costume, aquelas certidões, mantém a regularidade da sua empresa, é plausível para você. Tá ok? Show! É isso aí. É muito bom você também que quer entrar nesse ramo de licitação. Eu acho que eles pedem, né? Muita documentação, muita coisa. É isso. E a intenção de você estar com tudo isso. E já entrando também nessa questão aí, eu queria saber se pode ocorrer alguma possibilidade, assim, de intervenção pelo Estado na empresa do meu cliente. Perfeita pergunta, Michael. Olha, com o advento da Lei de Recuperação Judicial, nº 11.101, existe, sim, essa possibilidade de intervenção na propriedade do seu cliente, na empresa dele. Qual que é a ideia dessa intervenção estatal? Essa intervenção estatal visa assegurar os empregos, assegurar a sua livre iniciativa privada. É um status que a gente poderia conceituar da seguinte maneira. Eu não tenho, eu, empresário, não tenho condições de manter mais minha empresa no mercado, para que eu não possa fechar ela. o que é que eu posso fazer? Aí o Estado deu essa resposta através da Lei nº 11.101, que é a Lei de Falências, Lei de Recuperação Eixo Judicial e Judicial. E aí o Estado, ele diz, olha, eu vou intervir para garantir o seu sustento no mercado. E eu também tenho interesse nisso, porque com o sustento de uma empresa no mercado, eu vou ter capital girando, eu vou ter pessoas trabalhando, entendeu? Então, é nessa perspectiva aí que vem, que surge a possibilidade de intervenção do Estado na sua empresa, certo? E essa intervenção, ela pode ser judicial ou extrajudicial, certo? Aí nós temos esses dois institutos, que são dois institutos que, principalmente para os profissionais da contabilidade, é extremamente relevante saber por quê. Na hipótese de recuperação judicial, o administrador, o juiz vai nomear um administrador, certo? E a lei, no artigo 21, ela elenca que a ordem de preferência é advogados, economistas, administradores de empresas ou contadores, entendeu? Então, daí você já vê a importância do profissional da contabilidade em citar a pé dessa situação e é uma área bastante rica em conhecimentos, bastante proveitosa, porque não me resta dúvida, depois dessa pandemia aí, o que vai ter de empresas em recuperação judicial para tentar salvar os empregos das pessoas, para tentar salvar a renda, para tentar manter a empresa no mercado, o Estado vai ter que intervir de maneira plausível. Então, a maneira plausível e legal seria essa, certo? Aí tem a diferença, né? O que é que a gente poderia diferenciar desses dois institutos? Nós temos o Instituto da Recuperação Judicial e nós temos o Instituto da Falência. O Instituto da Recuperação Judicial, não me resta dúvida que a lei conceitou ela plausivelmente. Ou seja, lá no artigo 47 da lei, você vai ver que ela deixou o conceito do que é ser uma recuperação judicial. Ela disse que o conceito da recuperação judicial, ela visa vibializar a superação da situação de crise econômica e financeira do devedor, permite a manutenção de fontes produtores, emprego, trabalho, interesse de escredores, entendeu? Então, ela elenca direitinho lá o que seria uma recuperação judicial. Contrário da falência. A falência, propriamente dita, eu utilizo sempre o conceito do professor Fábio Ulloa Coelho, que ele disse que a falência é a execução concursal do devedor empresário. Então, é aquilo que sobrou que a gente tem que satisfazer os credores. E aí, entra um pouco. Já foge? É uma possibilidade que a gente poderia dizer o seguinte, a empresa hoje não tem mais como se manter. A gente já tentou uma recuperação judicial, não deu certo. A gente já interviu com o administrador, não deu certo. Então, o que se tem hoje é a gente fazer, pegar o que a empresa tem e pagar o que a gente deve e ver como é que vai ficar. Vai ter, é fato inotório, que às vezes o patrimônio deixado pela empresa não vai contemplar a integralidade de sua dívida. E aí, a gente vai ver um pouco mais à frente que o sócio da empresa pode, sim, ser responsabilizado sobre esse ponto aí. E outro ponto importante, outro ponto importante, Maicon, é que às vezes a gente... Ah, Rocinho, como é que a gente vai se chegar a essa... Como é que eu faço para acontecer essa recuperação judicial, essa falência? O que é que eu faço para fazer? A lei deixa também bem claro. Ela diz que para pedir a recuperação judicial ou a falência da empresa, primeiro, você pede... Quando você pede a falência, a gente tem que entender o seguinte, a falência é a última raça. Então, a gente vai buscar, primeiramente, o menos oneroso. E qual seria o menos oneroso? É a recuperação judicial da empresa. Certo? Não tem motivo, por exemplo, se eu sei, se eu, Estado, sei que aquela empresa pode se reerguer com a recuperação judicial, por que eu vou decretar a falência? Por que eu vou permitir isso? Isso do ponto de vista social, dos direitos sociais, isso é uma afronta muito grande e a gente tem que sempre fazer esse elo de ligação. Então, qualquer dos credores pode pedir a recuperação judicial cuja dívida ultrapasse 40 salários mínimos. Então, é um valor muito pequeno. É por isso que tem que ter, que é necessário, sempre um profissional da contabilidade dentro da empresa, para quê? Para que ele possa fazer com que isso não venha. Porque 40 salários mínimos, a depender do ramo da empresa, do que ela compra, se ela não pagar isso, em um mês, 15 dias, no máximo, 10 dias, tem empresa que até com o dia ela consegue gastar isso, entendeu? Então, pode haver essa intervenção estatal quando a empresa deve mais de 40 salários mínimos e ela não consegue honrar esse pagamento com seus devedores, para quem ela deve. E aí, sim, o devedor pode utilizar após as negativas de pagamento, pode utilizar para o poder judiciário e pedir essa recuperação judicial da empresa com a própria falência. E outro blues que a lei de recuperação diz, ela diz, olha, Maicon, você deve, eu devo, a empresa deve a você, você deve, a empresa deve a você apenas o valor de 20 salários mínimos. Aí Maicon entra em contato com o Bruno e o Bruno diz, olha, essa empresa também me deve 20. E aí entra em contato com outro, olha, também me deve mais 10. E aí você, a lei, ela possibilita esse concurso de credores para que se atinja o valor e para que se peça a recuperação judicial da empresa. Então, esse instituto aí é um instituto que deve ser, sim, levado a sério. As empresas, é por isso que, a rigor, a gente busca, tanto como advogado, orientar para que as empresas se mantenham adimplentes, não, não fique inadimplente e se ficar inadimplente, que busque o mais rápido possível tentar acionar esse tipo de dúvida, certo? Esse tipo de dívida, porque depois que a dívida, a dívida, ela, quando começa a crescer, começa a crescer e, às vezes, toma lastros que não dá para mais se negociar e aí não tem o que se fazer. E aí, às vezes, o pessoal fica com um certo receio, ah, mas eu vou pedir uma recuperação judicial, vou ter que colocar um terceiro na minha empresa para administrar uma coisa que eu poderia administrar? Bem, o Estado, para você pedir uma recuperação judicial, o Estado já está dizendo, mas realmente, você não teria condições em tese de manter administrando essa empresa. Nada impõe, depois que a recuperação judicial, depois que ultrapassar os limites da recuperação judicial, a empresa continuar andando, nada impede de voltar o administrador normal e o próprio Estado de juízo vai determinar que isso aconteça. é verdade. E você pode até estar meio assim, você que está aí acompanhando a nossa live, deve estar meio assustado, a gente disse que vai dar ideia de como abrir, a gente vem falando de falência, pelo amor de Deus, não é bem isso. Acredite no seu negócio, acredite nos seus sonhos, a gente está aqui focando e apresentando aspectos que são relevantes em relação ao empreendedorismo, e isso não se pode ficar de fora, é um assunto meio duro, mas que deve ser abordado para que a gente tenha os pés no chão e consiga caminhar e alcançar os nossos objetivos. evitamos aqui de rocimpar, cortar pela raiz esse negócio aí de falecimento, que tenha muitos empresários, empreendedores de grandes negócios aqui, se Deus quiser. E falando isso, continuando nessa questão... Até porque... Isso. 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 Você queria falar alguma coisa ou eu já posso entrar na próxima pergunta? Essa questão da recuperação judicial não é uma medida para amedrontar, pelo contrário, é uma medida que tem... Todo empreendedor, todo empresário, ele tem que saber de que, às vezes, não... O seu negócio ainda tem uma possibilidade, você ainda tem um plus respirativo que a própria lei, que a própria legislação lhe ampara para isso. Então, às vezes, o pessoal, não, eu vou deixar meu negócio de lado, eu não vou mais empreender, eu não vou mais... Eu vou abandonar de vez, eu vou deixar as coisas acumularem como era, não. Às vezes, tem uma possibilidade que apenas um estudo técnico ali daria para recuperar o seu negócio e não você deixar tudo a perder. A gente sabe que os momentos, o momento que é vivido hoje no país é um momento difícil, né? mais há expectativas de crescimento, né? A gente, como você falou, a gente tem que sempre buscar as melhoras da gente. Então, o empresário em si, o empreendedor em si, ele tem que saber desses institutos que é para uma possível possibilidade ele possa utilizar. Verdade. Esse realmente é o verdadeiro empreendedorismo dos dias atuais, né? Tudo pode acontecer, todo dia um novo cenário, todo dia tem uma nova coisa e, assim, a gente tem que se adaptar, se readaptar, né? E, com isso, eu queria saber, Rocinho, como manter, né? Essa segurança dos serviços que são prestados ao meu cliente para que ele não seja responsabilizado por algo que ele não deve, por algo que não devo fazer, né? Perfeito. Marco, se tem uma pergunta que você fez pertinente a essa, não desmerecendo as demais perguntas, estou dizendo que essa pergunta deve ser colocada ali no rol de prioritário, certo? Veja bem, todo profissional, todo profissional, sem exceções, tem que ter materializado a segurança e concretizado o que vai ser feito. Por exemplo, se eu contrato o Marco para fazer a contabilidade da minha empresa, o Marco tem que dizer para mim, olha, Rocinho, eu vou fazer o serviço A, o serviço B e o serviço C. Para quê? Para na hora que aparecer o serviço B e o serviço E, o Marco não trabalhar à toa, não receber e ainda ser responsabilizado por isso, porque o pacto da Sintos Servantes, que é um princípio do direito civil, ele diz o seguinte, o contrato faz lei entre as partes, ou seja, o que eu estou pactuando com o meu cliente é uma possibilidade de lei que eu estou criando para nós. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou prestar esse serviço, eu vou prestar o serviço A, o serviço B e o serviço C em ponto final. Se aparecer o serviço B e o serviço E, eu faço, mas para isso nós iremos fazer um termo aditivo, eu vou ter que onerar mais, os meus honorários serão um pouco mais caros porque acresceu mais dois serviços e isso até, Maicon, para que não caia no chamado aviuntamento de honorários, ou seja, por três serviços eu faço cinco, mas recebo por três, temos que valorizar os nossos honorários, são eles que pagam os nossos trabalhos, a gente dedica muito tempo da nossa vida para o estudo, para aprender e para apresentar e para vender o nosso serviço, então nós temos que saber como cobrar, da maneira certa de cobrar e o motivo certo de cobrar, então você, vocês, que estão vendo essa live aí, façam o seguinte, sente com o cliente de vocês, pactue o contrato, assine as procurações para representar para representar legalmente quando a lei determinar, porque vocês vão, por exemplo, vão ter que ir em órgão público, uma receita federal para representar, porque vocês, vocês vão ter que estar com procuração, então façam isso da melhor maneira possível, porque para que vocês não vá fazer um trabalho e vocês comecem a fazer um trabalho quando chega na hora de representar o cliente de vocês, perante os órgãos, vocês não têm uma procuração, por exemplo, e aí na hora de cobrar você não tem um contrato de honorários, é muito triste, a gente tem que trabalhar, a gente trabalhar bastante na expectativa de receber aquele valor e chega uma hora que a gente não recebe, não tem como a gente receber, porque a gente não tem um contrato, como é que eu vou chegar para o estado de juízo e vou dizer, olha, eu trabalhei, você pode até ganhar isso numa perspectiva dentro da legalidade, mas vai ser por um viés mais árduo, vai ser por um viés mais difícil, por que isso, Maicon? Explico, o contrato, ele constitui título executivo eixo judicial, e o que isso significa? Aqui nada é título executivo eixo judicial, vou explicar para vocês, no processo, no processo judicial nós temos dois caminhos, o processo de conhecimento e o processo de execução, certo? O processo de conhecimento é justamente para que eles não se encontram, ou seja, eu vou esperar uma sentença do poder judiciário determinando que aquele que eu fiz um serviço para ele, que eu possa pagar pelo serviço que eu fiz, isso vai ser um caminho mais árduo para trilhar, por que? Você vai ter que passar pelo processo de conhecimento, você vai passar no mínimo por uma audiência de conciliação, você vai ter que passar por uma audiência de instrução, vai ouvir testemunhas, vai ter que ter uma sentença judicial, você depois, depois da sentença judicial, se o camarada não pagar de livre espontânea contada é que você vai executar, e qual a diferença de se ter um contrato? A diferença de se ter um contrato, por o contrato ser um título executivo extrajudicial, você já pode diretamente executar aquele contrato, quando você executa aquele contrato, o juiz diz o seguinte, tem uma relação contratual aqui, houve um inato implemento da relação contratual, ele cita a outra parte para satisfazer a obrigação, não falei mentira não, estou falando correto, é satisfazer a obrigação, ou seja, é pagar o que ele deve em 15 dias, e isso tudo está lá elencado no Código de Processo Civil, é o CPC, mas é o Código de Processo Civil. Pois é, e a gente já vê que o direito já anda um pouquinho com a contabilidade, então é isso aí pessoal, vai abrir o seu negócio, não deixe nada de boca a boca, sempre por fazer um contrato ali de prestação de serviço, analisem, reverifiquem para ver se tudo que foi pontuado ali é realmente o que você quer de ambas as partes para que tenha ali o ganha-ganha, que ninguém saia perdendo, que ninguém saia ganhando, que seja um ganha-ganha para ambas as partes. E falando em prestação de serviço, eu queria saber um pouco mais, por exemplo, eu prestei um serviço para o meu cliente, porém, ele não me pagou, rapaz, diga aí, aí como faço para cobrar o valor do prestado pelo serviço, né, e essa cobrança, ela pode ser realizada apenas judicialmente, como é que funciona? Olha, veja bem, o Código de Processo Civil, essa inovação do Código de Fux, né, Código de 2015, ele veio com uma perspectiva da conciliação, ou seja, o Poder Judiciário hoje está abrindo a possibilidade do litígio, ou seja, as partes, elas podem impor um acordo, tentar conciliar e levar para o Judiciário apenas para homologar. Nesse caso, trabalhei, não recebi, a primeira pergunta que eu faço, tem contrato? Não. Fica difícil um pouquinho, porque a gente vai ter que passar pelo aquele processo que eu te falei. Infelizmente, nós vamos mover uma ação, dessa ação, vai ter que passar pelo processo de conhecimento, ah, posso ser que eu, que a outra parte na audiência de conciliação, ela tente conciliar e resolver isso. É possível, mas quem está, quem não está querendo pagar, ele vai protelar isso até onde é. Ele vai tentar protelar isso até onde é. Então, eu não tenho um contrato, é difícil de receber, é difícil, mas não é impossível, dá para receber. Agora, ele não pagou, eu tenho um contrato, o que é que eu faço? Vamos executar o contrato. Ah, mas eu posso ir direto para a justiça? Pode, não tem problema nenhum, não. Mas se você quiser, rapaz, tentar conversar, olha, eu fiz esse trabalho aqui, a gente tem um contrato para evitar um processo judicial, não teria como a gente tentar negociar isso aqui, não, às vezes está certo, às vezes você vai ter que ir direto para o Poder Judiciário, por quê? Porque você não tem, você não tem possibilidade de adentrar no patrimônio da pessoa e a pessoa só vai pagar aquilo só que ele é patrimônio, ou seja, vai ser o magistrado que vai determinar um sisbajudo na conta da pessoa, vai ser o magistrado que vai colocar um rinajudo no veículo, vai ser o magistrado que vai verificar um fojudo para ver se o pessoal, se o devedor tem bens e aí para que se faça essa construção de bens para que você satisfaça a sua dívida. Foi, o juiz, o Poder Judiciário interviu através do sisbajudo, não conseguiu dinheiro na conta do devedor, ele só conseguiu um veículo, beleza, não tem problema, pede o veículo, antes que tem agora, ficaria mais fácil e mais célebre se você tiver o seu contrato. Pois é, pessoal, então, pega essa dica aí, esse bisu, anote aí, pelas caridades, faça esse contrato, deixa todo pautado aí para que não venha fracassar e que o dinheiro, ele entre na sua empresa. A partir do momento que ele está entrando, se o seu cliente não lhe paga, como é que vai gerir o seu negócio, vai crescer? Onde é que você vai investir no seu negócio? já que você falou em essa questão aí, se meu cliente não está me pagando, como é que eu vou crescer realmente? E com isso, se não entrar dinheiro, se o meu negócio chegar a fracassar, eu vou ser cobrado por alguma dívida da empresa e como é que funciona isso com base na legislação? Olha, pela a dívida sua como profissional, você, se você presta serviço para uma empresa, você está isento da dívida, você vai, em teste, estaria isento da dívida porque você está prestando serviço. Agora, se a empresa é tua e se você deve aquilo ali, muito cuidado nessa hora, porque existe no direito um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica, que é bem comum os magistrados utilizarem isso. E o que dá na desconsideração da personalidade jurídica? desconsideração da personalidade jurídica é quando eu deixo de atingir o patrimônio do sócio, da sociedade, eu deixo de atingir o patrimônio da empresa e vou lá no CTF do sócio. Aí eu pego o que o sócio tem. Isso é possível estar expresso no artigo 50 do Código Civil. Então, muita hora, muita, muita calma nessa hora aí, quando nós temos que dividir. Se eu se aendevo, eu tenho que me ater, porque eu posso ser penalizado lá na frente. Agora, se eu presto serviço para a empresa, se eu presto serviço para a empresa e a empresa que está inadimplente, se você tiver com o seu contrato pactuado, amarrado direitinho do jeito que especificando o serviço que você presta, eu não vislumbro nenhuma penalidade momentânea. Agora, a não ser que você vá responder por algum ilícito penal, por exemplo, que venha a ocorrer. Pois é, então, são pontos de riscos, incertezas, que todo negócio está propício, todo negócio pode se envolver com isso aí. E eu quero ver a participação de vocês. Me chamou a atenção aqui uma pergunta, Rocinha, de uma estudante, o nome dela é Thaís de Medeiros, ela é formada em Ciências Contábeis pela Unifasex, daqui de Natal, Rio Grande do Norte, e pelo que eu estou vendo também, ela é voluntária, viu, do CRC Jovem, muito bom aí, muito bom a galera do CRC Jovem, fez... Só está participando, né? É isso aí, interagindo com a gente. A pergunta dela, de Thaís de Medeiros, diz assim, Rocinha, por que os negócios contábeis, muitas vezes, o mercado não os vê como uma empresa e sim como um banco de dúvida e soluções de tributos? uma realidade, viu? Pois é, Maicon, tudo vai dar... de como você vai apresentar o seu trabalho, ou seja, você tem que chegar e dizer para que você veio, você tem que dizer para que você veio, como que é o seu trabalho, e isso, você fazendo esse elo de ligação através de um contrato, acredito que essa pergunta da Thaís aí vá servir porque a gente, como profissionais intelectuais, nós temos que, inclusive, nas consultas que é feita para a gente, a gente comprar, porque a gente está expandindo o nosso conhecimento para pessoas que, querendo ou não, vai obter um certo êxito naquilo, então, eu acredito que essa pergunta da Thaís é bem pertinente, mas a gente tem que se colocar e se impor na hora da relação contratual, na hora da relação com o empresário ali, na hora da prestação de serviço, determinar o que é que tem que se fazer e não apenas se vender como resolução de tributos, como ela bem colocou aí, tá ok? Então, essa perspectiva aí, ela tem que, não só ela, mas todos têm que chegar e impor, olha, o meu trabalho é assim, eu não vim aqui para fazer só isso, eu tenho a minha, o meu posicionamento é esse, não é o da empresa, muitas vezes as empresas, elas têm entendimentos diversos, né, a gente apresenta um entendimento técnico, ela quer que entenda por outra perspectiva, então, não é assim, não é bem assim, então, o entendimento técnico, ele deve prevalecer, agora, se esse entendimento técnico vai impactar de maneira plausível ou não na empresa, aí é outro problema, é a empresa que tem que se adequar, agora, a solução técnica é essa, se a empresa vai se adequar ou não, paciência, funcionar. Tô falando, Rápido, tá comigo? Me ajuda o microfone, Rápido? Pronto, eu lembro das aulas lá de contabilidade e o professor falava que a gente pra começar lá na tipo de ocultoria, né, a gente tinha que esprepar a contabilidade, né, e pra mim, claro, é rir, pra eu, pra mim, vou ter rir, vou ter que me fazer rir primeiro, é brincadeira, entendeu? por isso que a gente é mesmo, como nipelano, eu, é, outra coisa, a gente tem que se valorizar como profissional e também isso acontece no direito também, e nós companheiros também, né, e como as pessoas que vêm tão baratas, né, o conhecimento técnico, nipelano, que é a contabilidade, vou pegar hoje um contador pra organizar, fazer as planilhas, fazer é, a, todas as duas mecanoclões, é, a organizar papelada no aliquilitação, é muito burocrático, então, é um armário árduo, e não está recebendo barato, pode continuar. é verdade, Bruno, você pontuou bem aí, realmente, eu acho que o contador, ele deixa de ser aquele famoso guarda-livros, né, que muitos devem ter falado, já escutado, esse bordão, esse jargão de algum professor, e a gente passa ali já a ter como um agente de informação, né, que pode ser importante, de agente de transformação dentro da organização. E continuando aqui com a participação, viu, Rocinho? A Thais, ela está bombando hoje aqui nessa live, e ela tem uma pergunta para a gente novamente, ela pergunta assim, por que negócio contábil no Brasil ainda é visto como brinde da assessoria contábil? Eita do brinde, hein, Rocinho? Olha, é aquilo que eu falei, né, você tem que saber vender o seu serviço, é como o Breno falou aí, quer rir, e faz me rir. É, a gente, quando vai prestar, vai prestar o nosso serviço, vai apresentar nossas propostas, a gente tem que cobrar o que realmente é justo, porque o conhecimento técnico, a gente soa, a gente rala bastante para ter, a gente ler livros, tirar, participar de cursos, palestras, obter discussões sobre o tema, pesquisar sobre aquilo, eu, eu, praticamente, não venderia isso como um brinde, não, do meu serviço, não, pelo contrário, isso é um plus a mais, então, essa questão de, de, de brinde, aí, infelizmente, é uma, é uma realidade, mas deve ser, deve ser, esquecida, por, inclusive, por vocês, novos, agora, os profissionais novos, tem que começar a impor isso, porque se esse tipo de política era adotada antigamente, é, nada impede que a gente possa mudar, essa, essa expectativa, não, entendeu? Agora, isso, a gente só vai conseguir mudar, se toda classe se conscientizar, do que é certo, e do que é eticamente correto para a classe, entendeu? Não adianta, é, apenas o Michael fazer isso e o Breno chegar lá e dizer, não, o Michael fez isso, mas, eu vou fazer diferente, eu vou fazer menos isso, então, politicamente, isso vai ser, é, vocês não vão conseguir estancar isso da sociedade, é, infelizmente, os serviços vão ficar dessa maneira, mas, assim, tem um pulso firme na, na, na hora de apresentar, os serviços, é, na hora de apresentar suas propostas e valorize o trabalho de vocês, porque se a gente não valorizar o nosso trabalho, ninguém vai valorizar por nós, não. É desse jeito, então, valorize aí, os quatro, quatro, cinco anos que você passou na faculdade, né, ralando ali, pegando teoria, e não vamos, eu acho que vocês também já ouviram falar dessa questão da prostituição, né, profissional, que o pessoal bota um preço lá embaixo, né, dos serviços, e assim não tem como a gente galgar, assim não tem como a gente crescer e querer ganhar bem, né, a gente é, acho que todo mundo quer se formar e quer ganhar bem, quer ter um retorno bom, então vamos prestar serviços bons para ser bem remunerados, né. Continuando aqui, outra pergunta da Thais de Medeiros, ela que ela é formada em ciências contábeis, já, Unifasex aí, Natal, Rio Grande do Norte, ela pergunta, por que vocês acham que é mais fácil, mais fácil auditoria serem pontes de protocolo e mudanças nas empresas, do que a ação de acompanhamento e aprimoramento descrito muitas vezes nas assessorias contábeis? Bem complexo, viu essa pergunta aí, Rocinho? Pois é, né, rapaz, é bem complexo mesmo e muito rico em informações, né, porque é um tipo de política que a gente tem que ir e, infelizmente, não é só na contabilidade, né, em algumas outras áreas que dependam dessas assessorias, né, sempre vai ter esse impacto e isso é reflexo de uma política adotada anteriormente, né, e assim, só quem vai conseguir alterar esse status na sociedade atual vai ser as pessoas novas que estão chegando, os novos empreendedores, os novos empresários vão ter que adotar essa política e entender que isso é um trabalho que valoriza o profissional, é como você falou, às vezes tem pessoas que fazem aquela prostituição de honorários com aviltamento de honorários para tentar baixar o máximo para tentar captar o teu cliente, hoje ele faz a captação do teu cliente, mas amanhã para você que o teu cliente tenha uma dor de cabeça, aí é a hora de você dizer, olha, naquele tempo a gente queria tentar legalizar isso, porque como você falou, nós temos que dar valor aos 4, 5 anos que a gente passa na faculdade, porque a gente entra na faculdade e passa esses 4, 5 anos, depois que a gente sai é que a gente começa a entender o que é, aí você vai se aprofundar numa especialização, você vai se tentar aprofundar no mestrado, no doutorado, e aí você tem que se valorizar, porque se a gente não tentar mudar, e isso só vai mudar com a harmonia da classe, a classe tem que ser harmônica e tentar modificar isso, mas muito boa e pertinente a pergunta aí da Thaís. Eu trabalho na área da Caúria, e a gente também no Aplausos Médicos como ela é unida, né? Nenhum médico fala mal o meu outro, né? Nenhum médico é... Não, o preto nele tem o papo mais barato, não, o preto não, é aquele preto que ele escuta, e nós compradores não, é o papo mais baratinho, ou aqui o direito também é assim também, né? É quase tismão, né, da gente. E eu tenho uma pergunta, Rocinho, é... Quais exemplificações reais no computador e como é que é o tanto na luz do no ônibus do como na luz do contorno? Quais as penalidades? Muito bem colocado, Bruno, 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 muito bem colocado. Essa questão do sonorais a gente voltando, eu acho que, do ponto de vista, uma posição minha aqui, eu acho que isso, a gente tem que começar a ser feito, isso tem que começar a ser feito através de uma tabela, né? Nós temos que estipular uma tabela de preços, né? E é isso, a UAB já tem hoje uma tabela, e essa tabela serve de parâmetros para você saber o que é que você vai comprar, o que é que você vai comprar, não, perdão, o que é que você vai pagar, certo? E vamos lá com a resposta em relação às implicações, né? A luz do Código Civil e essas implicações, elas podem decorrer não só a luz do Código Civil, mas também a luz do Código Penal, você pode cometer alguma infração penal e também ser responsabilizado pela tecnicidade do seu serviço, certo? Em relação ao Código Civil, a luz, a alta civil, que ela não só englobaria aqui o Código Civil, mas as legislações correlatas a ela, você tem que fazer as suas adequações, por exemplo, você presta um serviço A, e esse serviço A, ele necessita que você faça uma vinculação a determinada legislação, se você não faz essa vinculação àquela determinada legislação, em tese, você vai estar violando um preceito civil. Por correlário a isso, você, a nível do Conselho de Classe, você possa ser que você esteja atingindo uma falta, cumprindo uma falta ética, isso vai ser apurado através de um processo, esse processo ético-disciplinar, você vai ter o seu direito de se defender, porque o direito ao contraditório e à defesa é um direito fundamental de todos os cidadãos, e aí você vai ter que dizer o que é que você, naquela, a sua função ali, naquele momento, o que é que você estava fazendo, se for caracterizado como falta, você, infelizmente, vai ter que sofrer um processo ético, tem aquela questão das multas, muitas vezes vamos ter cuidado para não sofrer representações, porque tem a possibilidade de sofrer as representações, às vezes a gente pensa que só cometer uma faltinha grave, mas aquela uma faltinha leve, pode ser que aquela faltinha leve, ela vai ensejar em outro problema, e aí o conselho de classe ele vem a representar por conta daquilo, entendeu? Então, qual que é a minha orientação? Manter sempre a ética, tentar manter a ética, buscar atingir os parâmetros da legalidade ali, para que você não esteja infringindo nenhuma norma, né? E que o seu trabalho venha a ser concretizado, que você possa fazer o seu serviço, e colocar a sua cabeça no travesseiro no final da noite e dormir tranquilo, né? Eu me refleto a questão, porque é a questão do risco no menor, né? E treinamento também é risco, e nós contadores somos vulneráveis, aí tem tipos de contratos, contratos clandulentos, a gente vê aí as lavajatas da vida, tanto os escândalos contábeis que envolvem o contador, e a gente deve lembrar que a gente é culinário ao nosso cliente, então, você é é fazer o negócio lá na linha, porque lá na frente o preço não precisa. Justamente, é aquele famoso, aquela, aquele famoso jeitinho que você dá hoje, pode ser o prejuízo que você vai levar lá na frente, então, é como você falou, existem os riscos, existem, todo canto tem risco, hoje eu estou aqui em casa, a gente está gravando isso aqui, possa ser que essa laje cai na minha cabeça e eu morro, é um risco, então, tudo na vida que a gente faz, a gente tem um risco, e esse risco, a gente evita ele quando a gente cumpre a legalidade das ações, porque toda ação, a gente tem que ter sempre isso na mente, que toda ação vai gerar uma reação, então, a reação se vir é que venha plausível, que venha da maneira legal para a gente, entendeu? Espero que eu tenha respondido, viu, Bruno? Bom, meu, eu acho que eu vou ter algum caso, vamos explicar nomes, uma coisa, mais relevante na minha, há mil ilórias da gente, eu me recordo no Arno Manoli, no refrigerante, no refrigerante. Perfeito, porque eu ia dar a Tadoli, tem outros exemplos como Lava Jato, né? Tem um, tem outros exemplos que a gente pode verificar, porque é o seguinte, isso tudo vai partir da seguinte perspectiva, às vezes a gente pensa que não está, que está fazendo uma coisa correta, mas às vezes não é correta, então aquilo ali vai ser já numa investigação, por exemplo, um caso bem conhecido nacionalmente, a Lava Jato, Mensalão, outros escândalos aí que teve, nessa pandemia nem se conta esses escândalos aí de hospitais de campanha, e tudo isso, querendo ou não, ela é uma corrente atrelada entre as ações, então, uma vez ou outra vai ocorrer uma ação dessa, por exemplo, o contador, às vezes vai ter que lançar alguma coisa, algum tributo a mais, um a menos, e aí tem que se prestar atenção para que depois vocês não sejam convidados de honra da delegacia de especialização, investigação em crimes contra os tributários, vejam que lá prestar o depoimento de vocês, então, eu digo assim, às vezes os clientes ligam para mim, Rocine, recebi uma intimação daquela delegacia, é segunda-feira, a oitiva da gente lá, o que é que a gente vai fazer, e a senhora vai contar o que a senhora fez, não adianta mentir, porque ali já vai, para ele chegar a esse ponto, o Ministério Público já está todo documentadozinho ali, ele está só apurando as últimas coisas para apresentar a ação penal, nos casos, quando for crime contra o tributário ou qualquer outro tipo de crime, entendeu? Então, tem que ter esse posicionamento firme do que está fazendo, do que está fazendo é legal, para que não tenha problemas no futuro, é muito ruim você ter que trabalhar hoje, para lá na frente você ter que perder por uma coisa que você fez errado hoje, então, a gente quando busca fazer as coisas certas, por mais que ela seja demorada, mas ela é certa, a coisa certa é demorada, mas ela é certa, esses jeitinhos brasileiros, vamos utilizar uma linguagem bem popular, o famoso jeitinho brasileiro que se dá, às vezes, quando cai no colo de alguém, vem com um peso maior do que para os outros. Está ok, Bruno? Está ok, pode falar, Maicon, mais algum questionamento? Não, eu acho que a gente falou muito hoje sobre a questão da ética, ética na área contábil, ética na área jurídica, eu acho que isso é muito importante a gente pontuar e falar que a ética ela existe na nossa classe contábil, ela é ordenada pelo Conselho Federal de Contabilidade através do nosso Código de Ética, acho que todos que nos acompanham aqui nessa live já estudou alguma cadeira sobre ética, e a gente tem a ética do profissional, do contador ali, que está muito claro que a gente pode fazer os nossos limites, até onde a gente pode ir, é um guia, a gente pode dizer que esse código é considerado um guia, ali onde está muitas ações, onde a gente vai ser norteado no exercício da nossa profissão, assim como também Rocinho, com certeza tem o código de ética da profissão dele, e busca defender isso publicamente, os seus princípios, os valores éticos, e contribuir, a gente está aqui para contribuir para a, como é que eu posso dizer, a solidificação, a solidificação da imagem íntegra, que muitas vezes nos colocam com outras imagens, falo principalmente de nós, como contadores, e aqui a gente quer que faça uma imagem íntegra e verdadeira diante da profissão que a gente tanto almejou, tanto sonhou, e é isso, sempre a gente tem que estar norteado, pautado, nos princípios que nos fazem alcançar e crescer no ramo, até mesmo na empresa que você vai ter lá, vai ter princípios que são importantes, isso tudo que a gente abordou aqui é importante para que a sua empresa possa crescer, voar, ela consiga decolar, a gente vê isso nitidamente como a gente acho que todos aqui, acho que quem nunca andou de avião, o avião vai decolando e a gente está lá em cima das nuvens, a forra mais linda, então a gente quer com todas essas abordagens que você jovem que sonha em abrir o seu negócio, e com todas essas bagagens e abordagens que a gente trouxemos, que você possa colocar em prática e tirar esse sonho do papel, não é isso, Bruno, não é isso, Rocine? É isso, Rocine, uma compreensão? Perfeito, não, queria agradecer pelo convite e me coloco à disposição sempre necessário para que a gente possa comentar esses debates, são debates riquíssimos que elevam mais e mais os nossos conhecimentos. Outra coisa que eu acho pertinente é que vocês, toda classe contábil, podem ver em relação a essa conduta ética, o que vocês pensam, o que vocês abordam, o que vocês vivem, vivenciam dia a dia, dia a dia em relação a esses pontos, vocês podem colocar também, fazer requerimentos ao conselho, verificar o que é que, ah, eu tenho um ponto de vista que eu acho que isso vai melhorar para a nossa atividade, o que é que eu poderia fazer isso? Eu vou ficar para mim? Não, pode abrir um requerimento, pode ir um direito de ação, chegar lá no conselho, abrir um requerimento, as próprias ouvidorias estão aí para isso, para que a gente possa externar os nossos pensamentos, para tentar melhorar cada dia mais o desenvolvimento da nossa classe. Então, isso só vai ser materializado, só vai ser concretizado com as opiniões, né? A gente vive num estado democrático, então, a democracia é aquela onde quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não, ele é um formador de opiniões, como eu. Então, se aquela opinião vai se materializar, vai se concretizar no decorrer e no ramo da nossa atividade, e isso vai passar por um processo, por um processo democrático, quando vai ser debatido, e se chegar, e se verificar que aquilo é melhor e mais e mais prudente para a classe, não me resta dúvida que vai ser aprovado, que vai ser concretizado, e esse processo parte, principalmente, de jovens como vocês, que saem das cadeiras da faculdade com N soluções e tem que colocar essas soluções em práticas, tem que tentar melhorar a carreira e por isso que eu parabenizo vocês e incentivo bastante pelos temas que vocês vêm abordando, é muito legal isso aí, a gente se deparar com isso aí, isso enriquece mais ainda academicamente vocês, quem está aí do lado daí, quem está do lado de cá também enriquece porque, querendo ou não, a gente tem que pesquisar um pouco, a gente aprende dos dois lados, tanto o lado de quem passa como o lado de quem recebe, a gente aprende de todos os aspectos, então, pessoal, parabéns, certo? E me coloco à disposição sempre que necessário, tá bom? É isso aí, Rocine, muito obrigado, o cara aí é um leque, você vê aí o currículo desse homem, a gente nem falou, viu, Rocine, era bom até você pontuar pra, viu, Luiz, quando você vê aí, dite aí, deixa ele, você fala aí, assim, né, o rapaz, o Bruno, o homem mandou aqui, eu fiquei, caraca, o homem é competente demais, viu, velho? Mas é isso aí, Rocine, muito obrigado, e justamente é o propósito, né, desse evento, eu empreendedor, né, a gente tem essa, essa hashtag, que é eu empreendedor e o propósito realmente, porque nós, jovens voluntários, aqui do CRC, a gente vê muitos potenciais, né, que a gente tem, a gente acredita também que existem muitos jovens, contadores e estudantes que eles almejam, né, se tornarem empresários, né, abrir o seu negócio, no entanto, muitos não conhecem, né, a estrutura legal, e por isso que a ideia desse evento, né, que a gente vai trazer essa perspectiva jurídica, por isso que a gente convidou você, Rocino, é um cara muito renomado, muito pautado, né, e com o objetivo de apresentar pontos relevantes para você aí, acredita em você, você será o futuro empresário, né, então acredite nos seus sonhos, né, então, é isso aí, vamos para cima, vamos impactar, como diz a minha coordenadora, Sabrina, aqui eu quero deixar minha gratidão, que tem contribuído muito para cada um de nós que está ali no CRC Jovem, pessoal, aqui a gente se descobre, viu, todo dia ela nos dá a abertura da gente crescer, e você pode estar, né, desse outro lado aqui, preste bem atenção nas nossas plataformas digitais, segue a gente, se você não segue, para acompanhar tudo o que acontece na sua classe, do que está acontecendo aí, a gente tem muitas informações, né, Bruno, diariamente, muita informação, e só você nos acompanhar, beleza? Tamo junto, hein, galera? Obrigadão, Rocine, obrigadão, Bruno, e vamos para cima. Eu queria também agradecer aí ao Ron Green, ao Mike, ao Mel, que foi convidado, e a Anne, é, só que eu agradecer os dois aí, para, para, o, está participando aí na, no nosso evento, mais um evento, é, na, de publicidade institucional, né, E no próximo mês queremos outro e daqui a duas semanas queremos um barão da contabilidade aí, muito renomado e aguardo, viu? E aqui, vou ver que, recalcando, vou ver que é voluntário do PRP, põe a disposição, a parede, porque só tem um nomezinho ali, é mais um nome, é só para complicar dela. Então, vamos, a parede, vamos botar na Aratapa, porque entre as diferenças é aquele que... na Aratapa, né? Como já me diz, né?